Desde o início da semana, a ES-020, a rodovia das paneleiras, tem uma novidade, a volta dos medidores de velocidade. Teve motorista que descobriu da pior forma. Depois que eu fui multar, eu fui perceber que tinha um radar ali. Foi uma multa ali. Os radares monitoram os limites de velocidade permitidos na via. Na reta embaixo do viaduto é de 80 km por hora. Neste cruzamento, já em Carapina, é de 60 km por hora. Além do excesso de velocidade, os radares também aplicam multas por avanço de sinal vermelho e por estacionar em cima da faixa. E é bom ficar de olho mesmo, porque houve mudança no Código de Trânsito Brasileiro. Os medidores de velocidade vão medir velocidades que, se ultrapassarem a máxima em 20%, irá configurar uma infração de natureza média de 20% a 50% uma infração de natureza grave e, acima de 50%, uma infração de natureza gravíssima com três vezes, a penalidade de três vezes o valor da gravíssima e a suspensão automática da CNH. Na grande vitória, os radares da terceira ponte foram os primeiros que voltaram a funcionar. Desde setembro, o DR está instalando 162 radares nas rodovias estaduais do Espírito Santo. Até o momento, segundo o órgão, 90% deles já estão em operação e emitiram 8.051 multas. Mais do que punir, o objetivo principal é que haja um trânsito mais seguro. Muito mais importante do que pensar na infração é pensar na questão de segurança viária. Tem que ser isso, não botar o radar também, o povo só anda acelerado, né? E aqui é um ponto perigoso, você vê que até para atravessar aqui é difícil.